E aí rapaziada de boa, aqui é o Rafa e hoje a gente vai tá testando aí o novo modo em primeira pessoa né, que veio com a última atualização no Fortnite que basicamente ele veio no salvo mundo, um modo que você pode ativar e ficar em primeira pessoa, só que se você ativar ele, você também consegue jogar no Battle Royale no modo em primeira pessoa mas como não foi trabalhado pro Battle Royale ainda, tá com um bug né, tá com alguns bugzinhos visuais e só algumas armas estão funcionando então bora testar né mano, vamos ver como que tá funcionando esse bug aí, mas antes né galera, já não esquece de deixar aquele likeção e se inscrever no canal aí né mano pra tá dando aquela força e também se puder me apoiar na loja, meu código de apoiador é RafaLegend1 e vocês vão tá ajudando demais, beleza mano então bora lá pra partida e vamos ver como tá funcionando né, esse novo modo em primeira pessoa então galera, já tô aqui na partida e como a gente pode ver né, não começou a bugar ainda, mas se a gente dá uma corridinha já fica muito bugado né mano esse bug aqui, ele só funciona com algumas armas em específico, então por exemplo, se eu achar uma Skar que tá funcionando eu vou preferir usar ela pra eliminar a galera do que uma 12 que não esteja funcionando, beleza? então bora lá rapaziada, eu vou cair num lugar meio isolado aqui né, pra ver se a gente consegue pegar algumas armas porque como eu falei, nem todas tem esse bug aí né mano então só bora, eu vou cair ali no cantinho do mapa mesmo e como a gente pode ver né, já começa bugado aqui no paraquedas né mano como a gente pode ver, a skin fica simplesmente flutuando no ar simplesmente aí ela ignora aí as leis da física do Fortnite né que se bem que o Fortnite não tem muito bem uma lei da física né e bora ver aqui, olha como vai ficar o paraquedas rapaziada eu tô usando o lhamicórnio, meu Deus mano, tudo bugado velho, muito muito bugado tô caindo aqui nessa broca né mano, nossa velho, essa broca aqui tem história hein velho vamos cair aqui então, deixa eu já desmarcar né, pra não atrapalhar e as armas que estão funcionando é aquela SMG de secadora de cabelo a SCAR tá funcionando também, a Combat né, caso eu consiga o aprimoramento eu vou pegar né, a Combat, mas é meio difícil né mano, aquele aprimoramento é meio né ou tem que ter muita sorte, então vamos contar mais com a SCAR né pelo que eu vi, nenhuma dose assim, a não ser a Combat por exemplo essa daqui não tá funcionando e galera, se você estiver testando esse bug, não pega essas armas que tem mira porque elas acabam bugando e tirando né, o bug visual mano então, se você mirar com elas, você vai ter que quitar e puxar a outra porque ela vai tirar o bug da primeira pessoa, ok então vamos ver aqui mano, eu pensei que aqui ia ter muito baú mas só tem dois velho, só tem dois ó, a pistola, deixa eu ver se a pistola tá funcionando não, não tá funcionando com a pistola também vou dar pra cidade né, tomara que não tenha ninguém ali na pontinha da cidade vou cair aqui mais embaixo né, pra realmente não ter ninguém e ó, já achei a SCAR, a SCAR galera, vou mostrar pra vocês fica assim, então né, já começamos aí né, com uma arma muito boa aí a SCAR ela né, tá meio estranha e achamos essa MG também que também tá funcionando ó olha aqui véi, ficou muito legal mano e galera, se você for testar depois esse bug mano eu gravei um vídeo, então se você não sabe como fazer isso né mano o vídeo tá postado também, então depois de ver esse daqui dá uma conferida lá pra você aprender como colocar né, esse bug mano uma coisa muito ruim desse bug é que você não consegue né, andar você fica andando normal na verdade, você não consegue sair correndo o único jeito é desse daqui né e é meio chato isso mano, é meio agonizante mas ó, tem um cara aqui já mostrando ganhamos, já ganhamos não, matamos o cara aqui já véi muito saluco, o cara tava perdidinho véi pô, é muito triste mano, essa águia aqui ela é boa mas nossa véi, já né, a galera já tá ligada aí mano já tive muitas situações complicadas usando essa águia mano maluquice véi ó, já tô vendo o tiro aqui na frente, então só bora ó, vamos ver se eu pego o da combat não peguei o poder da combat, então vamos aqui mano, vamos ver se a gente acha esses caras que tão atirando ó, aparentemente foi ali véi os tiros eu vou vir bem agachadinho, porque é difícil mano ó, o cara já me viu mano, que isso toma ai ai, eu vou ruxar ah, mas eu vou ruxar eu vou mano me desculpa, mas eu vou ruxar véi nossa, tomei só uma mas ele também tomou, tá vamos, vamos bate esse mini rapidamente meu deus matamos, boa é isso rapaziada nossa, o cara já tava com lootzão ó, agora sim mano esse lootzão aqui já vai dar pra ele dar uma brincada uma brincada brusca o cara também tinha uma coroa vou levar a coroa, mas né a coroa ela é a mais atrapalha do que ajuda se você quiser jogar mais escondida e não recomendo você pegar a coroa porque ela, né grita onde você tá pra quem tá usando o modo, né de efeito sonoro valeu Ney não dropou nada, pô Ney desumilde ah galera, e vamos ver aqui vamos testar nos carros, né ah, no carro não fica mano infelizmente seria muito legal, né imagina mano novo Forza, né ficaria muito da hora se fosse se pegasse em primeira pessoa os cogumelos aqui, né eu que não vou deixar passar eu preciso de cura agora que eu vi, mano eu tô sem nenhuma cura no meu inventário opa, tem cara ali na frente o cara já me viu, mano ai nossa, eu entrei dentro do papel, né ah, é um bote ó galera o que eu falei pra vocês é meio complicado de você mirar, né mesmo que o cara esteja andando em linha reta é meio difícil você enxergar, né vamos falar a verdade ó galera eu vou gastar todo o meu ouro aqui, né vamos ver se eu pego e finalmente a arma do John Wick só lutear aqui porque né se eu ficar luteando no aberto aqui é meio complicado vamos ver quanto de ouro será que eu vou gastar até pegar a arma do John Wick aí, ó vem, vem meu garoto ó galera eu vou usar só mais 3, né se não vir é o destino não veio 1 2 é, não veio galera então vamos sair com esse daqui qualquer mesmo talvez a gente dá mais sorte opa uma coroa aqui é mano alguém ou já ganhou a partida passada e não pegou essa coroa ou simplesmente não liga pra mais nada ó a 6zona já tá chegando e eu tô vacilando pelo menos ali na frente tem um jump, né vamos pegar aquele jump ali vamos vazar ralar meter meu pé aqui já Elvis bora lá as próximas safes é, eu não consigo ver a próxima safe eu penso que já pegou o otimizador da próxima safe e eu não peguei e é muito estranho, né velho como será que fica na visão das pessoas daí eu tenho que fazer um teste depois mano aí vamos bater outro jump vamos ali pra aquele postinho eu confio que vai ter pelo menos uma pessoa ali ó, já tô vendo que tem alguém ali também mano o cara tá paradinho tem alguém de javali mano, eu vou fazer uma brincadeira, tá vou fazer uma brincadeirinha com esse menino aqui, ó brindio, ó toma toma ae, matamos tem mais um aqui eu tô ouvindo ah, esse daqui é bot vou usar outro arma pra matar nossa, é complicado, mano complicado quando você não vir opa, mas gente, caramba, velho ah, é bot também que isso, velho cadê os players, e aí ae, mano pelo menos agora, né temos um lootzão aqui já tem gente ali no postinho como eu falei então bora rushar ali, mano já vamos pra lá nossa, olha ali ah, que susto eu pensei que era gente, mano mas é água viva ó, galera uma coisa também é a famas, mano a famas ela também tá bugada só que, né como a gente pode ver não dá pra enxergar nada, mano então eu não recomendo você jogar com ela recomendo você jogar com a combat se você conseguir pegar o aprimoramento se você também conseguir pega essa daqui que parece um secador de cabelo e a scar, né são armas que você vai sempre achar em uma partida querendo ou não então, ó cadê o cara do porco, mano o cara do porco tá vazando ali, velho cara pilantra, mano tá nada ali nossa que mira é essa, papito que isso, mano nossa o cara me acabou o cara o batatinha me destruiu, mano que isso, batatinha aí você me deixa triste mas é isso, galera então é isso, rapaziada basicamente o bug, né fica em primeira pessoa fomos amassados pelo batatinha aí, mano tristeza, velho mas então é isso, rapaziada espero que vocês tenham gostado aí, né, mano desse novo bug aí, né teoricamente, né vamos tá por enquanto chamando isso de um bug, né porque ainda a opção não tá no Battle Royale normal e se você testar não esquece de deixar aqui embaixo nos comentários, né se você gostou qual é a nota que você deixa pra esse bug aqui na minha opinião eu deixaria um 8, né, mano porque fica meio complicado então eu quero ver como eles vão adaptar quando chegar a esse modo em primeira pessoa porque, né como eu falei quando você tá mirando na pessoa o rifle fica na frente fica meio difícil de enxergar mas, mano só pela ideia, né, mano pelo diferencial eu já gostei demais, mano então recomendo que você teste aí também se você tiver só o mundo e se você não souber, né como que você ativa esse modo em primeira pessoa eu postei um vídeo falando passo a passo de como você ativa esse modo em primeira pessoa beleza então se você tiver na dúvida corre lá e também, né se curtiu o vídeo não esquece de deixar aquele likeção e se inscrever, mano então é isso, rapaziada vou ficando por aqui valeu, falou e eu fui e eu vou ficando por aí Tchau.